Loqueta Music, os melhores lançamentos. Lajada, rajada, 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 rajada. Se brexar, tu vai tomar rajada, 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 rajada. Vou trocar no pente, rajada remitente, a tropa que te borde, ladrão de caôte. Se brexar, tu vai tomar rajada, 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 rajada. Riquinha no ambiente, o mais brabo disse. Ela só quer se envolver com os moleque perigoso. Nós bota na tcheca e ainda faz gostoso. Nós rouba, nós trafica, nós não gosta de andar duro. Na gaga, o pai da trinta é o que leva os produtos. Nós fecha nessa porra, no mar e no escuro. Nós rouba, mostra, nós não gosta de andar duro. É só de ornete pra cima, no monte do gás da tesouro. É só de riqueiro bolando que anda trepado pesado de olho. Nós tem um montão de novinha, pra todas com a prata. Torda com o desono, peculhinho de dedos. Cala, rajada, rajada, vou trocar no pente. Rajada remitente, a tropa que te borde, ladrão de caôte. Se brexar, tu vai tomar rajada, 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 rajada. Se brexar, tu vai tomar rajada, 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 rajada. Cala, rajada, vou trocar no pente, rajada remitente, a tropa que te borde, ladrão de caôte. Se brexar, tu vai tomar rajada, 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 rajada. Riquinho do ambiente, o mais brabo de si. Ei, 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 ei! Ui, 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 ui.